Oi, eu sou o professor Isaac Siebra e iremos resolver uma questão de potenciação. Escreva o resultado da potência a seguir. Bom, você está vendo aí 2 elevado a 3 vezes 5. Como a base é 2 e o expoente é 3, eu vou repetir esse 2 3 vezes. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 e o restante do cálculo, que é vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Professor, teria como o senhor demonstrar? Olha só, se eu pegar 2 e multiplicar por 2, vai dar 4. E se eu pegar esse 4 e multiplicar por 2, vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes o 5. 8 vezes 5, 40. Resultado final, 40. Não se esqueça de... Deixar o seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Dar as notificações. Até a próxima. É, tchau. Tchau. Tchau.